A nossa empresa é uma empresa de pequeno porte, surgiu cerca de um ano e meio. A gente está atuando dentro de todos os estados. A ideia nossa é trazer mais mobilidade para quem faz uso de cadeira de rodas no dia a dia e trazendo o kit livre, que é um acessório que pode ser acoplado a qualquer cadeira de rodas manual e transformar essa cadeira em uma espécie de bicicleta para o cadeirante. 22 casos de inovação desenvolvidos por micro e grandes indústrias do país foram apresentados no Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. Falando em cerveja artesanal, inovação é a vida da indústria. O que salva, o que nos diferencia da grande indústria é a inovação, a criação de novos projetos e a abertura e disponibilidade para fazer isso. Ficamos muito orgulhosos de poder ser convidados a estar aqui, de estar entre as 22 empresas escolhidas para o projeto. A inovação é que vai determinar a preferência dos consumidores no futuro. Por isso, a importância de nós apoiarmos cada vez mais a agenda de inovação de uma forma abrangente em todas as atividades econômicas e que tenha uma clara liderança no Brasil e no mundo do setor industrial. Geralmente por físico Geralmente por físico E em todas as atividades econômicas e que Amado Emovação E aí E aí E aí E aí